Fala aí rapaziada, tudo bem? Ótima sexta-feira pra todo mundo, olha só o papo reto de hoje. Sabe aquelas pessoas que gostam de falar mal dos outros, que tem um coração ruim, tem um coração fechado, tem um coração maldoso mesmo? Acredite, estas pessoas que chegam em você e falam mal de outras pessoas, na maioria das vezes elas também falam mal de você na sua ausência para outras pessoas. Se cada fofoqueiro plantasse uma árvore, não estaria tão calor. É isso mesmo, bom final de semana pra todo mundo, ótima sexta-feira, energia positiva. Valeu galera!